E há muita honra, Mariala del Barrio Sul O nosso irmão não mudou nada Ao contrário, Vanessa, está pior E agora está bebendo todos os dias Tinha que ver no avião Desça agora mesmo a minha bagagem e põe-a no carro E traz tudo isso muito rápido Controle-se, meu filho, não sei por que bebe tanto Maldita hora em que voltei para casa, essa menina Vá para o seu quarto, meu filho Para de chorar, me engarra, mãe, não vai me convencer Madrinha, o cara da igreja é bem nojento Eu já disse, mamãe, ou ela sai ou eu saio Ele continua gritando Quem a trouxe foi o Padre Honório Eu não acredito que só porque o Padre Honório pediu Ele tenha trazido para cá essa menina abusada, folgada Ignorante, toda descrenhada, que fala errado Ela é uma imunda Imagina só, ela em nossa família Sem modos, atrapalhada Meu pai está louco Ou tem algum interesse especial nela Adeus, mamãe Vamos, Tomás Não, por favor, Luiz Fernando, fique Fique, eu prometo que vou falar hoje mesmo com seu pai Quando convencer o papai e ela tiver herido Eu voltarei para casa Vamos, Tomás Filho, 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 por Deus, Filho Nossa E eu que gostava tanto dele Ele diz tanta coisa ruim assim pra mim Por que está chorando? Porque ninguém gosta de mim nessa casa Não é verdade Eu gosto de você Ah, mas você me viu tão pouquinho Você é muito bonita É, você que é Quando você quiser, eu brinco com você É verdade Mas é que a sua mãe não vai deixar Ela não gosta de mim nem um pouquinho assim Quem vai gostar de você Se você é uma intrusa nesta casa? Vamos, Gloria Não quero nem que dirija a palavra a essa Marginal Sabe de uma coisa, menina O melhor que pode fazer É pegar suas coisas e ir embora Para sempre Aqui, nem agora, nem nunca Ninguém, além do senhor Fernando Que deve estar louco Vai te querer Sua catadora Favelada Sou sim Catadora de papel E com muita honra Vou pro hotel de sempre, mamãe E quando tiver convencido o papai Me avisa que eu volto Por Deus, Luiz Fernando Você bebeu demais É por isso que está assim Luiz Fernando, filho Onde deixou a Maria? A menina está no quarto, senhora Mas que pobre irmão Que você me arranjou Foi pedir para o Padre Honório Para conseguir uma casa Para eu não ficar sozinha Minha virgenzinha Eu pedi para acontecer um milagre Mas eu não sabia que Esse desgraçado era assim, né? Agora deve estar contente Pela confusão que fez na nossa família Desculpe, dona Vitória Mas não foi por querer É sério Você devia se desculpar com o meu filho Eu fiz isso Mas ele não me ouviu É um grosseiro que só ficou me xingando Como é que eu ia aguentar? Não seja insolente Isso acontece porque Meu marido não quis dar a você O lugar que realmente Deveria ter nesta casa Sim, claro Por que se importaria? Mas eu sim me importo Meu filho foi embora por sua culpa E não voltará enquanto estiver aqui Seu filho é muito exagerado E não é só isso não Ele é bêbado Metido Mentiroso E ele só porque é rico Não ia ser um bêbado normal, né? Claro que não Sabe... Sabe o que? Se a senhora quiser Eu pego agora mesmo as minhas coisinhas E vou embora daqui Falou? Por minha vontade Eu mandaria você embora Mas eu não posso contrariar meu marido Ah, mas aí eu não posso fazer nada Mas eu posso Quando ele chegar Falarei com ele Enquanto isso Você fica neste quarto, entendeu? Daqui não sai Enquanto eu não deixar E quando sair Será para que vá de uma vez Da minha casa Que bom que você chegou Eu já ia ligar Temos graves problemas Eu imaginei Por isso estou aqui Eu sei Eu disse que a presença Dessa menina nesta casa Ia criar conflitos E já começaram Seu filho histérico Voltou cedo de viagem Não é verdade? Ele é seu filho também E eu tinha certeza De que ia se incomodar Com a presença Dessa menina Aqui em casa Não tem por que se incomodar Você não sabe O que ela fez Eu sei Telefonei para cá E Carlota me contou Nos mínimos detalhes Acho que não é um problema Tão grave como você disse Sabe que depois do que aconteceu O humor de nosso filho É outro Não é ele Está doente dos nervos Da alma Não raciocina Tudo incomoda Tudo perturba Ah, é um menino mal criado Se não o tivesse mimado Mais do que os outros Fernando Fernando tem que tirar Hoje mesmo a Maria Desta casa E tem muita honra Maria, a del barrio Sou Fui Fui Fui